A Fundação Lema recentemente divulgou uma pesquisa sobre o que esperam alunos, professores, universitários, empregadores e especialistas sobre o atual modelo de ensino no país. A conclusão, após pesquisas feitas em profundidade com cada um desses atores, é um consenso. A escola não está preparando os jovens para a vida, para o mercado de trabalho, para suas relações na vida adulta. Esse é um consenso entre todos os atores. Mais do que isso, o que ele mostra é que ninguém está satisfeito com o atual modelo de ensino, extremamente conteudista. E muita gente achava que os jovens pediam mais habilidades enquanto o mercado de trabalho cobrava mais conhecimento, mais conteúdo. Não é verdade. O mercado de trabalho também pede que os alunos não apenas saibam os conteúdos básicos da educação, como também saibam colocar em prática isso. E essa foi a principal questão da pesquisa. É preciso aliar a teoria à prática. Não basta só ensinar conteúdos. O jovem tem que estar preparado para que esses conteúdos sejam usados em seu favor na sua vida cotidiana e no mercado de trabalho. A pesquisa é muito relevante para basear as discussões sobre a base nacional curricular, em discussão agora no MEC.